Mãe, tá roubando a carne. Tá aqui, filha. Peguei. Desculpe, você não vai perguntar se a carne é friboi? Ai, será? Ah, tem de perguntar. Até em cidade grande, você tem que se certificar se a carne é confiável. Não pode ter vergonha. E a carne friboi é fiscalizada de perto e tem selo de inspeção federal. Ô moço, a carne aqui é friboi? Essa daqui sim. Olha o selo aqui.